...de dois ministérios, há cinco anos que eu estou lendo a nossa notícia, eu até contra a vantagem do presidente Fênes, eu me manifestei. Porque o presidente nos falou assim, olha, os meus ministros, eu não quero que vocês falem lá sobre transição ou falem do próximo nível que está chegando. E isso está absolutamente correto. Mas essa questão do meio ambiente, que me inspira com o Alívio, eu acho terrível o que ia acontecer. Não se pode ter dois que têm pensamentos diferentes, que têm um objetivo, chegar a ter produção sustentável, e essa discussão seja feita só por um. E ir para aí, para dentro de um cérebro da cultura, coisas que nós já crescemos. Porto florestal, outras dificuldades, como eu sei, já está crescido, não é uma discussão para nós. Então, eu também estou. 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 Ministro da Agricultura, Emblairo Maggi, gente competente, hein? Estivemos com ele na Fintz. Excelente ministro. Contra com o Alívio Maggi. O Alívio Maggi. O Alívio Maggi. O que nós fizemos foi uma transição para tirar dessaina integral do descontagem da escritura. O que nós fizemos foi o resultado de pää e a cultura que tinha. Nosso 我們 da Agricultura. O que nós fizemos foi uma transição para tirar desse��. de segurança jurídica, o setor agropecuário brasileiro, que é uma base importante da nossa economia, inclusive, para uma maneira que vamos familiar, beneficiar esse processo. Veja, os picos de desmatamento no Brasil foram em 94, 95, nós tivemos quase 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento, em 2004, em 29 mil, em 2004, 27 mil quilômetros quadrados de área desmatada. Para você ter uma ideia, isso é uma área astronômica, como falasse. E aí, de 2004 para cá, uma redução de quase 75%. E aí, o governo do presidente Lula, o governo do presidente Amarim, o governo do Rio de Janeiro, que já deu, foi um trabalho importante, que resgatou o respeito para o Brasil nesse aspecto diante do mundo. Agora, nos últimos três anos, que tivemos uma certa tomografia, nós tivemos um crescimento do desmatamento, que estava em torno de 5 mil quilômetros quadrados, foi para 6 mil, depois foi para 7 mil, e repusiu o ano passado, e do ano passado para cá, esse aumento de 13%. Mas isso tem que ser, eu queria falar, isso foi bom. Nós temos que resolver as questões, fortalecendo o IBAMA, o ICMBio, resolvendo e combatendo os abusos que possam vir, que é a fiscalização. Mas tem hoje gente querendo radicalizar, querendo tirar, acabar com o IBAMA, uma polícia do IBAMA, depois, eu faço. Isso não vai mudar em relação ao Ministério Público, que tem sido vigilante nesse aspecto, o próprio Poder Judiciário. Então, o pessoal tem que tomar cuidado para não estar trocando. Fiscal, um bom, querendo ter facilidade de atrasar, pela Polícia Federal e o Ministério Público, que eu acho que é um mau negócio. Eu fico muito preocupado agora com o governo, a FUNAI e o banho por aí. Quero levar a FUNAI para o Ministério da Abertura, um absurdo, tão grande quanto querer levar o Ministério da Abertura. Como o senhor vai ser cogitado, depois descartado, para evitar que seja um problema, há problemas. São as sanidades, uma loucura, esse tipo aí. O lugar de índio é lá, mesmo no Ministério da Abertura, onde tem todo o acompanhamento, onde tem estruturas para acompanhá-los e dar aos índios. Eu até vejo o presidente também se manifestar sobre isso. Ele não quer, por exemplo, que os índios sejam como os animais, vão chamar assim, no zoológico. O zoológico também quer produzir, tem uma sugestão produzir, ele quer participar de tudo isso. Então, acho que tem que liderar sim, mas essa é a questão. É lá no Ministério da Justiça, olha a casa dele, eles são acostumados. Pois bem, infelizmente o nosso tempo até acabou, né? Acho que o debate foi muito produtivo, com esse tema de tanta relevância, e na próxima semana o Alexandre Garcia estará de volta em mais 21 de interesse nacional. Agradeço mais uma vez ao ministro Guário Maggio, ao senador João Adriano, mas agradeço especialmente a você, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Eu não te agradeço, não é que você é um cara de pau, puxador de saco da Globo, cara. Você é um inconsequente. Guário Maggio é um grande ministro. Acompanhei a vida dele depois que eu conheci ele. Excelente, coerente, competente, engenheiro agrônomo. É um engenheiro Guário Maggio.